E faz muito tempo que eu não vejo nada de LOL, como você está? Como está o game? E aí, amigão? O game tá a mesma merda de sempre. Quanto mais você joga, mais vontade de morrer você tem, mas você não consegue largar. Mas tá safe. Tamo levando aí, né? A vontade de morrer. Hoje é feriado, mano. Era pra eu estar andando de lanche aí com o dinheiro dos subs, mano. Mas eu tô aqui. Caralho, mano. Cê é louco. Reclamou? É live sem live, velho. Eu vou deixar a tela preta aí e foda-se. Cê só vamos ver o PDL subindo. Conta o top 1 do servidor. Oh, my God. Daqui a pouco eu vou fazer só re-run. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. I just wanna be successful. Mês que vem, Prime Open de novo, Pimp. Peço perdão. Como é que eu fico agora, velho? Nossa, sem condições. Não tem nem como trabalhar. Tchau, alegria. Obrigado, viu? Graças. Que boa janta do mundo. Mas, papo correto. Eu acho que, mano, vou meter a live do Mudinha e jogar a tryhard, mano. Tudo bem pra vocês? Se vocês querem um cara comunicativo, engraçado. Cadê essa aposta? Não tem um mod nessa live, mano? Pera aí. Eu nunca vi, mano. Ah, Pijas. Me trollou, hein, Pijas. Ah, Pijas. Mano, olha o TP que ele deu, mano. Nossa, Pijas. Que TP ruim, mano. Salve, Pimp. Boa noite. Como que tá os investimentos? Cê é louco. Ajuda a nós aí. Mano, o Pijas é que telou lá na torre, mano. Sei lá, velho. You know that girls be. O pior é que eu nem ligo do meu time ser ruim. O problema é que minha comida tá ali. Ela tá quentinha. Ela tá esfriando. Eu podia tá comendo e trolando a porra do jogo. Eu tô aqui jogando na moral. Mano, o cara tá dando habilidade no... Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Top 1, muito bom. Não dá, gente. Desculpa. Nossa, esse jogo era pra eu tá muito forte pelo top, tá ligado? Ou pelo bot, sei lá, qualquer lane. Mano, sei lá. Eu devia tá farmando e jantando, velho. É a primeira do dia. Eu devia tá aquecendo. Não me preocupando em querer ganhar, velho. Bom, o cara vai arauto. Meu mid é uma batata. Minha opção é daivar o bot. Vamos ver se o Nautilus está um pouquinho a fim de fazer a jogada certa, né? Boa. Muito bom. Cadê o nosso suporte? Bom, mas agora o Pjax vai se matar e vai cair a torre dele lá no top. Então, paciência, né? O bom de ganhar essa partida é que eu vou ganhar bastante ponto, né, mano? Talvez não valha a pena eu trollar e chutar. É um cavale, né? Mas esse aqui, especialmente. Do lado, lixo. Que cara burro, velho. Esse cara é o top 1, mano. Nem fudei ele, mano. O cara ainda ligou a lente. Mano, ele flechou numa vontade, mano. Tá ligado? Deixa comigo. Ai, velho. Mano, eu jogo LOL há anos, velho. É difícil ver algo assim, mano. Aqui do Mozão. Dá-lhe amor da minha vida. Obrigado pelo host. Sejam bem-vindos, rapaziada. Tô jogando contra o top 1 BR, rapaziada, aqui na jungle. Mandei energias positivas aí, por favor. É, o top 1 BR, olha lá. No way. Pô, no cara é muito bom. Ele é isso, velho. Ele sai fazendo qualquer coisa e dá certo, velho. Ah, tá. Foi o que eu pensei. O cara é top 1, mas não é Deus. Mas por algum momento eu achei que ele podia chegar perto, né, de ser Deus. Porque, né, tá fazendo qualquer coisa ali. Oh, my God. É Pijos. Oh, my God. Oh, my God. É Pijos. Nice, família. Chama. É esse top 1? Jungle Deloitte. Veio da Alemanha jogar Academy. Pra vocês verem como é as coisas. O cara veio lá da Alemanha ganhar um Porsche por mês pra jogar o Academy. O cara tiltou e falou, vou pegar top 1 nesse servidor lixo. Foda-se. Ah, os caras pegaram o Drake lá, se pá, hein. Eita. Robô! Oh, o top 1 tá chutado. Ai, coitado. Nossa, deixei meu super morrer, velho. Toma na boca. Na beiça. Pô, isso aí dá vídeo pro YouTube aí. Ganhando no top 1 BR. Importado da Alemanha. Opa. Meu. Foda não ter visão, hein, família. Ai, sai, sai. Vem saindo, porra. É. O Nautilus ficou doido. Achei que nós ganhávamos. Nós não ganhamos a fight sem o Pijos. I can give you a satisfaction. As a manganing me. Ai, dá pio aí, Jana. Dá pio, vagabunda. Dá pio na base, porra. Ruim. Horrível. Péssima. Podre. Fedida. Fedorenta. Toma banho. Não toma banho. Eu tomo banho, você não toma banho. Oh, meu Deus. Olha isso. Caralho. Fedeu ruim, hein, família. Caralho, mano. Caralho, mano. Mano, os caras tanca demais, hein, velho. Boa, porra. É o Pijas. Mas que bom da porra. O Pijas é o melhor top laner do Brasil quando não tá trolando. Tá fora de posição, Janinha. Tá fora de posição. Biri, Biri, Dom Artes. Biri, Biri, velho. Isso, time. Trola? Aproveita. Aproveita que tá ganhando pra trolar. Era pra eu ter me matado ali com o meu time. Só que aí eu falei, mano, tô com fome. Deixa eu recuar. Mas não foi porque eu não queria trolar. Foi porque eu tô com fome. Nossa, ele roubou. Eu nunca perdi o Smites na minha vida. Fui jogando TryHard. Essa foi a primeira vez. Caralho, morri. Joguei malzão. Mano, eu comecei a trollar do nada, velho. A Jana morreu já. Jogou o Diff, rapaziada. Peraí, só sobrou eu e o Pijas? É o Diff, Pijas, mano. Vai tomar no cu, morri. Pijas é muito bom, né, velho? Pijas, é você. Tem que ser você. Tomou. Falei que era você, o Pijas? Bom, Pijas, você me irritou no começo do jogo. Você morreu por síndia, mas eu te perdoo. Trollou no TP que podia ter me ajudado. Vamos lá. Obrigado.